Mega Natal de prêmios da Associação Comercial de Mococa, hoje é o primeiro sorteio, então como é que vai funcionar Maurício? Hoje nós vamos sortear 11 cartões de crédito com 500 reais cada um e mais a moto. E o vendedor que vendeu o cupom da moto também vai ganhar um cartão de crédito também, da onde que ele pode gastar no comércio de Mococa, fazer suas compras, pagar suas contas de uma forma maravilhosa. Você está vendo essa linda moto? Pois ela já tem um ganhador. O sorteado, o sortudo no sorteio do Natal Premiado da ACI foi o Daniel Luiz Américo. Parabéns Daniel, você já está no Natal motorizado. Maravilha, parabéns. Ô Júlio, então agora foram os sorteados, foram 12 sortudos. E quem não ganhou, tem que desanimar? Já mais, gente, continue comprando no comércio de Mococa, valorize o comércio de Mococa, porque ainda tem muito mais, né, pra vocês. Tem mais vale do brinde dos 500 reais, tem mais um carro ainda que vai ser sorteado em janeiro, gente. Ó, pra você ver, teve gente de Muzambinho, teve gente de Guaranésia, Mococa, todo mundo está ganhando. Basta você acreditar, porque Natal é mês de paz, harmonia, amor, contribuição. Então, o comércio quer contribuir com todas as pessoas que venham participar desse convite com a gente. E a ACI também está fazendo a sua parte. E é muito legal, porque quem valorizou o comércio ainda comprou, valorizou a cidade e tem, assim, a chance de ganhar um prêmio. Tem a chance, depende agora da sorte dele. Agora, ele fez o papel dele, ele comprou em Mococa, investiu em Mococa, está ajudando o comércio a crescer cada vez mais. Eu tenho certeza absoluta, porque esse é o primeiro sorteio só. Final de janeiro, nós vamos fazer o segundo sorteio, com o grande sorteio que vai ser do carro. Ou seja, quem não ganhou agora, pode continuar comprando em Mococa. Tem as promoções que vão vir para janeiro, tem outras campanhas em janeiro, de tal forma que quem quiser mesmo ter um carro, tiver aquela sorte, o pé quente, compra em Mococa, porque você tem uma chance grande.